Você sabia? O lobo-guará é um mamífero solitário e curioso. É considerado a maior espécie de canídeo das Américas. Ele vive no Cerrado Brasileiro e em algumas regiões de transição para Caatinga e Mata Atlântica. No entanto, sua sobrevivência está ameaçada pela ocupação humana e destruição do seu habitat natural. Embora seja comum a ideia de que o lobo seja mal e ataque animais domésticos e pessoas, ele não é agressivo. As suas cores podem variar. Ele é um animal onívoro, se alimenta de pequenos mamíferos, aves, frutas e outros. O lobo-guará apresenta alguns nomes populares, tais como lobo-decrina, lobo-vermelho, jaguaperi, aguará e aguarassu. O termo guará tem origem na língua indígena tupi, que significa vermelho, sendo uma referência à coloração dos pelos desse animal, os quais em sua maioria são laranja-vermelhados. É importante chamar a atenção para sua preservação, como foi feito em 2015 com a campanha Sou Amigo do Lobo.